Só que quando primeira lei de Mendel tem a questão básica de cruzamento é em primeira lei de Mendel, tá? Considerando que os acasalamentos para a formação da próxima geração sejam ao acaso, é correto afirmar que essa geração será constituída de ratos. A próxima geração, gente, é a geração F2. Lembra que a geração F2 é o resultado do cruzamento de F1 com F1. Então, para você achar o resultado de F2, o que é que você faz? Só isso, cruza A com A com A com A, só. Gente, a questão da primeira lei de Mendel, aqui fica como? Azão, azão aqui, azão, azinho aqui, azão, azinho aqui.